Promover a educação ambiental é o objetivo da 11ª Mostra do Circuito Tela Verde. Os interessados em exibir os vídeos têm até hoje para se cadastrar e solicitar o material. Todos os dias é essa pauleira que você está vendo. Amanhã não tem mais nada, amistadinho. Debaixo de chuva, debaixo de sol, mas trabalha. É por isso que homem não trabalha aqui, porque não aguenta o peso que nós aguenta. A rotina de mulheres na linha de frente da reciclagem na Zona Leste de São Paulo é retratada no curta-metragem Filadélfia. O vídeo é um dos 46 selecionados para a 11ª Mostra do Circuito Tela Verde, iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, criada em 2009. Ao longo do projeto Circuito Tela Verde, já foram selecionados cerca de 450 vídeos de temáticas ambientais e mais de 10 mil espaços exibidores. E todo o espaço exibidor que fizer a realização da amostra irá receber um certificado do Ministério do Meio Ambiente atestando a sua realização da atividade de educação ambiental. As instituições interessadas em atuar como espaços exibidores têm até hoje para se inscrever. Todos os cadastrados recebem um kit com os vídeos selecionados e um guia com orientações sobre como realizar a amostra do Circuito Tela Verde. A ideia é que as exibições dos vídeos sejam acompanhadas de debates para promover uma reflexão sobre o tema. Desde 2012, Márcia participa da amostra levando os vídeos para crianças em Belém do Pará. Para ela, o material é uma importante ferramenta pedagógica para a conscientização da sociedade. Tem para todas as cidades e reforça o que a gente mais tenta fazer, né? Além do fomento da educação ambiental, que é a preservação. Lembrando que os interessados têm até hoje para se inscrever. O cadastro deve ser feito no Espaço Cidadaria Ambiental no site do Ministério do Meio Ambiente.